E aí, gurusado, aqui é o DanRick. Sejam todos bem-vindos ao DripCraft. E, pessoal, eu estou aqui. Hoje vamos mexer com botânia. Pessoal, eu estou já no nosso prédio do Botânia. Exatamente. Hoje eu quero fazer alguns upgrades, quero fazer um material novo, um monte de coisa. Vamos começar por partes. A primeira parte do vídeo já vai ser pesada, rapaz. Vai ser terra-steel. Tá pega. Você tá bem, velho? Pra fazer o terra-steel, a gente tem que fazer uma estrutura multibloco, ou seja, de vários blocos. Parece mais chique falando, né, estrutura multibloco e tal. Mas é só montar o negocinho certinho que vai dar certo. Pra craftar isso aqui, a gente vai precisar de todas as runas básicas. A de fogo, a de água, a de ar e a de terra. E mais a runa da mana. Vamos começar com essa parte, então. Ainda bem que a nossa piscininha está cheia. Eu sei que fazer runa não é novidade pra nós, mas olha só que legal. Vou trocar um pack inteiro. Ué. Não deu tempo. Aí, vai, vai, vai. Legal, né? Gasta a mana pra caramba isso aqui. Vai, 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 vai. Beleza, já vou deixar pronto isso aqui, né, porque a gente vai usar a barcaramba. Vamos lá, então. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. E mais esse aqui. Uh. Ah, até que foi rapidinho de fazer. De boas, vamos lá. Ok. Fiz aqui um caminhozinho pra cima aqui, ó. Né, só pra gente botar vários lugarzinhos. Acho que esse vai ser o estilo, né? Várias pequenas ilhazinhas, assim que você vai por pontezinhas. E aí você consegue ter uma vista de quase tudo, de todos os lugares. Acho que vai ficar bem legal. Claro que não tá decorado, né? Claro que tá bem simples. Mas é o suficiente por enquanto. Ó, a estrutura é tipo um X com um Living Rock, tá? E a placa no meio. Só que eu tenho que trazer mana pra cá. E é aqui que vai começar a passar raio pra tudo quanto é lado, assim, de mana e tal, não sei o quê. Eu acho que vai ficar legal. Voila! Eu espero que esteja certo. Agora eu tenho que puxar de lá pra cá. Tô criando meio que um sisteminha aqui, meio que padrão. Se eu deixo muito longe e começo a perder mana, ele vai decaindo, tá ligado? E aí eu tô tentando achar a distância certinha. Que no caso é essa aqui. É, eu vou botar umas luzes aqui pra não ficar tão escuro. Porque a minha ideia é como se o negócio fosse meio mágico, saca? Cara, combina muito! É a mesma corzinha. Basicamente é a mesma corzinha. Posso botar uma em cima e uma embaixo. E vai ficar aí iluminado. Parece que tá sempre recebendo e indo energia. Mas acho que tá legal botar aqui também. Pelo jeito a gente vai usar bastante essas coisinhas verdes. Tem uma arrumadinha aqui embaixo também. E infelizmente eu perdi a mana que eu tava na minha mana pool. Tudo bem, não tem problema. Já tô com dois tablets cheios, então tá de boa. Encantar diamante gasta muita energia. Deixa assim, deixa assim. Não precisa de tantos. Vamos começar assim. Parece que agora tem que tocar um desse, um desse e um desse. E aí vai receber mana e... É isso? Ah, velho, eu botei um lápis aqui, ó. Ah, tá. Acho que agora tá certo. Andando mana, tá, né? Olha aí, ó. Agora sim, velho. Boa, 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 boa. Será que demora muito? Não tem como eu ver o progresso. Cara, eu tô com medo que aquilo ali vai desespawnar e não vai dar tempo de fazer. Eu botei um negócio aqui de velocidade. Tá um pouco mais rápido guiar a mana pra lá. Mas como sempre é a primeira vez, né, velho? Vai ver nem que desespauna, né? O negócio previne de desespawnar. E sumiu! Vamos fazer o seguinte. Vamos botar mais daqueles caras ali em volta da mana pool. Deixar a lanchinha um pouco mais. E aí depois a gente tenta de novo. Ganhão preparado e apontado. Foi. Tá indo. Agora o negócio tá mais potente, hein? Se não der tempo, velho, eu tô fazendo alguma coisa errada. Cara, no livro diz que gasta meia mana pool. Esses três caras aqui não tão conseguindo nem baixar a mana pool daqui. Ah, ah, ok. Ok. Em teoria, a gente pode botar aqui o mana pool. Beleza? Aí tem esses carinhas chamados sparks. A gente clica e ele fica em cima. Esse aqui parece que aceita o spark também. É. E agora parece que consegue passar energia muito rápido pra cá. Ficou mal estranho o mana pool assim. Parece que é gigante. Vamos ver o que vai acontecer, né, velho? Mana eu tenho. Oh, agora tá indo, hein? Caraca, maluco. Agora sim o negócio tá... Como é que tá a mana aqui? Tá se indo muito rápido. Meu Deus. Parece que é tipo... O negócio realmente tem que ser usado desse jeito, sabe? Aqueles caras ali só servem pra transportar algumas coisas menores. Aqui, quando vai gastar mesmo, tem que ser esse cara aqui. Tá aí, rapaz. Nossa primeira terra steel. Yeah! Com isso aqui a gente pode fazer o upgrade no anelzinho. É, rapaz. Pra quem não lembra, eu tenho um anel que gera mana do nada. Só de eu estar no meu dedo ali vai gerando mana. E com essa terra steel, a gente consegue fazer ele bem mais forte. Ah... Por curiosidade, vamos fazer o seguinte. Vamos botar ele aqui. E se liga só na mana que tá subindo ali. Sobe de 5 em 5. Demora um pouquinho e vai subindo, tá? Prestou atenção? Agora eu quero ver como é que é o upgrade disso aqui, mano. Aqui. Uh, rapaz. Vai, vamos ver. Nossa! É umas 3 vezes mais rápido. Caraca, maluco. Agora sim, hein? Show de bola. Opa! A moça andando no ar. E aí? E aí, tudo bom? Era você, meu? O que eu queria encontrar. Ah, não, mas eu também queria te encontrar. Ó, você já viu a nova construção aqui da vila? Oi. Banheiro público? É, ué. Às vezes a gente tá apertado. Eu sei que você, às vezes, quer fazer um pizza. Você fala toda hora que eu vou fazer pizza. Caraca do Rick. Lá no TopCraft você adubou minha composteira. Então, aqui, eu fiz um banheiro aqui. Entrei pra você ver. Ok. Mas esse banheiro aqui não é só uma privada. Por que você faz banheiro comigo? Não, calma, calma. Eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação. Ó, puxa essa alavanca aqui. Duas vezes. Aê. Pra onde você tá me levando, Rick? Não, sou eu. É levador. Olha pra trás aí. Olha pra trás. Entra aí. O que é isso? Ah, não. Você vai me matar. Não, entra aí. Calma. Calma. Caraca, mano. E aí, o que você achou aqui, ó? Teleportezinho aqui pra dimensão do banheiro. Ô, louco, mano. Caraca, Dan Rick, não. Você não fez tudo isso. Fiz, né? O homem, tu é muito doido. Dan Rick, eu vim aqui te desafiar. Por quê? Eu vou fazer a armadura mais forte do Silent Guild Servidor. Mais forte que você. Mais forte que o Kotoko. Mais forte que todos vocês. É mesmo? Aham. Tudo bem, tudo bem. A gente pode fazer uma competição, então. Pra ver qual que aguenta mais dano. A sua já tá pronta. Não vai mexer, não. A sua já tá pronta. Agora eu vou fazer a minha. Ah, mas eu ainda estou desenvolvendo. Eu soube que o Bruninho ainda... Eu soube que o Bruninho já coisou a dele. Já melhorou dele. Agora chega de upgrade. Agora eu vou fazer a minha e vou comparar com a de vocês. Mas a minha está num constante upgrade, aí. Não, o que vai negócio de constante upgrade o quê? Está desafiado. Ué, tá. Tudo bem. Eu aceito desafio, então. Curizada, deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai ganhar esse concurso aí do Silent Gear. Eu, Kotoko, Ayu, Nono. Curizada, eu não estava satisfeito. Eu não estava satisfeito com a geração de mana que a gente estava tendo. Até porque, pra fazer um Terra Steel foi meia piscininha de mana. Então, eu acabei botando mais duas rosas ali. Como vocês já me viram craftando isso, eu nem mostrei, né? Aí, só expandi um pouquinho mais aqui o spawner. Acho que ficou de boa. Acho que com três spawner ele tá dando conta. Tá bem de boa. E tá gerando muito mais mana agora pra gente, né? Quase três vezes mais. Eu acho que por ter três rosas ali, mata meio rápido, talvez. Não sei, mas tá bem melhor. E, ó, tava acessando já aqui em cima. Aqui vai ficar devagarinho, né? Porque esse cara aqui emite energia devagarinho. Mas não tem problema. Quando a gente precisar de novo de Terra Steel, eu posso pegar as piscininhas que estiverem por aqui e tascar tudo aqui e já era. Tem mais um acessório que eu tô namorando aqui que eu quero fazer, véi. Que é esse cara aqui. Eles têm quatro pedras e elas podem ser postas no slot de Curio. Que é normalmente um slot meio morto ali que não tem muita coisa. Ó, tem essa aqui que vai me dar mais flying speed e mais speed. Eu tô afim de fazer essa aqui também. Mas a que eu quero fazer é a última, ó. A segunda dá mais quatro de armadura. A terceira dá aqua stone. Deve ser alguma coisa com tipo tu nadar melhor. Deixa eu ver. Não, ela te dá o desconto em mana. Ó, interessante. Tá bom. E a última que é a que eu quero fazer mesmo é que dá mais 10% de attack damage. Uh. Vou ficar muito ataquento com isso aí, rapaz. Vamos lá, então. Ficar mais fortão do ataque. Dois desse, um desse. É isso aí. Bom, botei o pigrede desse cara aqui, ó. O negócio vai mais rápido ainda, véi. O que eu tenho que botar agora? Pedra e... Ô, caramba. Pedra e... Foi. Rapaz. Ó, slot Curio. Isso significa que eu posso botar aonde eu quiser. Por exemplo, eu botei na capa. Então, teoricamente, agora eu aumentei meu ataque. Vamos fazer uns testes. 24.95 com o Curio, sem o Curio. Uh. 10% certinho. Será que dá pra usar vários iguais? E aí o efeito vai aumentando? Porque, teoricamente, eu posso, tipo, tirar as guampinhas. Pode tirar o rabinho. E talvez outras coisas aqui que eu não precise tanto. E tascar mais num 100% de ataque, rapaz. Eu acho que não dá. Mas vale a pena tentar, né? Vamos ver aqui. Vamos botar no lugar das chifrinhos. Tcharam! Ué, não vai? Tá. Eu não consigo equipar dois. Ah, então não dá. É sério que eu não consigo botar dois? Eu não consigo, véi. Tá. E será que outro desse aqui eu consigo? Fiz aqui um diferente. Vamos ver. Será que dá, mano? Eu não sei. Eu acho que não, hein? Deu! Ô, louco! Se deu certo o dois, vai dar certo o três, eu acho, né? A gente vai fazer o de armadura também. Olá! Seja bem-vindo, mais quatro de armadura. Uh. Uh. 6.873. Cada vez mais forte, rapaz! Quase batendo 7 mil de dano. Que isso, hein? Ah, meu querido. É, pessoal. Bom, avançamos bastante no Botânia nesse episódio. Ficamos mais fortes. Cara, eu tô muito feliz com essa progressão. Eu tô adorando mexer com o Botânia. Ele é um mod muito lindo. E também muito divertido de se mexer. Eu quero fazer mais um monte de coisa com ele. Fala pra mim se vocês estão gostando. Fala aí. Deixa nos comentários. Mas, pessoal, esse vídeo é ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho.